Aqui no município de Rolim de Moura, no próximo mês, o mês de fevereiro, na zona rural, vai acontecer o torneio, o campeonato ruralzão, que vai reunir as equipes aqui do município que gostam do esporte. A gente vai conversar com o Willis Anetti, que é presidente da Autarquia de Esporte aqui no município de Rolim de Moura, para falar um pouco mais desse campeonato. Uma parceria que nós fizemos aí com a iniciativa privada, com o empresário, com o Adalto, da União Máquinas. E a ideia é fazer o torneio início, no dia 13 de fevereiro, lá no CT do Guaporé. Passar um dia se confraternizando e oferecendo também uma premiação para o campeão de cada categoria, tanto do aspirante como do titular. E depois, no dia 20, da sequência, são mais de 32 equipes participando da competição, três meses de competição, onde nós vamos envolver praticamente quase todos os campos da zona rural e também aqui do município. A gente sabe que devido à pandemia, os clubes não tiveram seus torneios, não recadaram com os torneios. E a ideia é resgatar. Até os times que estão parados mesmo, nós vamos estar oferecendo a oportunidade de participar da competição, tentando fomentar, tentar voltar, para que eles possam voltar a fazer aquelas atividades, aqueles jogos ao domingo na sua comunidade, no seu campo, na zona rural, para que a gente possa fomentar mesmo. E nós temos mais alguns projetos aí para o futuro também, para essa galera. Tenho certeza que 2022 vai ser um ano muito bom. Nada melhor de começar com o pé direito, com esse apoio da União Máquinas, que é o Campeonato Rural Zão que nós vamos fazer. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso, se Deus quiser. O valor da premiação, Zanetti? Envolve mais 18 mil reais em premiação. Para o torneio início, nós temos aí, para o campeão do titular, 1.200 reais. E para o campeão do aspirante, 800 reais. Para o campeão do campeonato, que é o Campeonato Rural do titular, 6 mil reais. E para o campeão do aspirante, 3 mil reais. Nós temos melhor árbitro com 500 reais, melhor artilheiro com 500, melhor goleiro. E a novidade, para que a gente possa realmente organizar as torcidas, confraternizar mesmo no domingo, 2 mil reais para a melhor torcida da competição. Ou seja, a torcida mais disciplinada, que realmente vai à família, para acompanhar os jogos aos finais de semana, possa ir realmente para torcer, né? Para os seus parentes que estão jogando, para o seu time. E essa premiação, uma ideia muito bacana que nós tivemos, junto com o Adalto, a gente bolou essa premiação para que possamos oferecer para a melhor torcida. Para as equipes que vão participar, terá algum custo para fazer a inscrição? É muito bom, Marlon, lembrar. Todo evento que é organizado pela Autorequia de Esportes, não tem custo algum. O ano passado a gente conseguiu realizar todos os eventos, sem custo para as equipes, para quem participa dos nossos eventos. A Autarquia, nessa competição, entra com toda a arbitragem, com toda a logística. E a União Máquinas entra com a parte da premiação em dinheiro, né? Para a equipe campeã, como eu falei, para a torcida, para o melhor árbitro, né? Enfim, é uma parceria que deu certo, os empresários gostaram. E a gente resolveu fazer para que, não cobrando das equipes, a gente consiga que eles possam investir mais na própria equipe e está se estruturando ainda mais aqui no município. E aí, para ver... ... Obrigado.